Olá meninas, tudo bem? Hoje venho compartilhar com vocês a resenha da nova base da Tracta. Finalmente, base hidratante para o mercado, para aquelas que estavam cansadas de base mate. Nada contra base mate, até porque o país tropical, na maioria dos meses mais quente do que frio, onde a predominância das peles são de mista oleosa, acaba pedindo-se bases de acabamento mate para segurar a oleosidade. Porém, também temos peles normais, secas, mistas. Pra quem me acompanha, sabe que minha pele é de normal a seca, algumas vezes mista, trazendo um pouco de oleosidade na zona T, principalmente se tiver calor. E daí que agora a Tracta trouxe essa opção, promete acabamento uniforme, pele radiante, oil free, longa duração e contém macadâmia e fio mixel. Esses dois últimos eu dei uma pesquisada para falar com mais propriedade para vocês. A macadâmia age como hidratante na pele. Já o fio mixel, ele tem dois efeitos super potencializadores para a pele. Diz que é um ativo natural, que ajuda a minimizar as rugas e linhas de expressão do rosto. Outro benefício dele é de agir como uma capa protetora para a sua pele, protegendo de radicais livres, poluição. E nossas expectativas aumentam em mil por cento. Sua embalagem é de bisnaguinha, bem bonita, bem clean. 40 gramas de produto, mesma quantidade que já segue as bases anteriores da marca. E eles lançaram apenas seis cores de base. Um ponto bem negativo, até porque as tonalidades são bem confusas. São tonalidades que possivelmente eu não vou atender a todas. Inclusive, fiquei muito em dúvida entre a cor 2 e a 3. Eu trouxe a 3, inclusive a que eu estou usando na minha pele. Quando eu testei na loja, eu achei as duas bem semelhantes. Porém, percebi que a 2 ficou um pouquinho mais escura na minha pele. Essa cor número 3 tem um fundo amarelado para alaranjado. Ela não fica exatamente no tom da minha pele. E conforme vai secando, ela escurece um pouco mais. Ela tem a textura cremosinha, que lembra bem as bases anteriores da marca. Como eu tenho tanto a base de alta cobertura, quanto média, BB Blur e agora esse hidratante, eu apliquei todas as tonalidades aqui no doce do meu braço, para que vocês pudessem comparar e analisar mais sobre cada um. A primeira, a base hidratante. Olha esse fundinho dela mais falar anjado que eu comentei com vocês. Em seguida, cor 4 da base de alta cobertura. É a que tem um tonzinho melhor. Agora, a cor 01 da base de média cobertura. É mais clarinha, gente. Nessa época, não tinha o meu tom, comprei essa mesmo para testar. Em seguida, média cobertura também na cor 4. E o BB Blur na cor médio. Sempre faço misturinha das outras, por não ser 100% no meu tom. A única que eu consigo usar um pouco mais tranquila sozinha é a 4 de alta cobertura. E sem dúvida, gente, o tom da hidratante se destaca, porque ela de fato é bem alaranjadinha. Eu comprei essa base na loja Porque Sim, que fica aqui no Rio de Janeiro. E ela custou R$36,00. Ela está nessa faixa de preço. Entre R$36,00 e R$39,00. Depende muito do local. Já testei essa base outras vezes. Inclusive, alguns desses dias eu compartilhei lá nos stories do Instagram. Mas agora vocês vão conferir a aplicação, sua performance, o resultado e minha opinião final. Limpa, sem nada. Só com hidratante facial. Vou aplicar uma quantidade generosa desse lado. E vou espalhar com o pincel. Essa quantidade, para mim, já é o suficiente. Gente, estou gravando com a iluminação natural, então está oscilando um pouco essa iluminação. Base aplicada. A aplicação finalizada com o pincel desse lado. Dá uma boa uniformizada na pele. Na minha opinião, ela proporciona cobertura de leve para média. Mas para média. Apesar de ver algumas marquinhas, manchinhas, pintinhas, ela uniformiza mais do que deixa aparente. Com relação à tonalidade, ela lembra um pouco as bases e BB Creams da Maybelline. Essa, em particular, tem o fundo de amarelo para laranjado. Não me impossibilita de utilizar. Daí que eu sempre estou aplicando o corretivo mais claro. Já que eu gosto de dar uma iluminada nessa área aqui das olheiras. Mas ela meio que concentra mais a atenção nessa região. E não tanto na base. Dá para dar uma disfarçada. É aquela base que demora um pouquinho para assentar com relação à secagem na pele. Até porque ela tem essa pegada mais duratante. Eles estão vendo um vício bem bonito. Ela não é aquela base que evidencia muito as linhas de expressão. Lógico que vai chegar um tempo na nossa vida que vai ser bem difícil as linhas não evidenciarem. Independente do produto. Eu só percebo que ela acumula um pouco na pálpebra móvel. Mas daí é só passar o dedo ou esponjinha e depositar um pó para dar uma uniformizada e não acumular tanto. Esperei a base secar. Fiquei em pausa aqui por uns 20 minutos mais ou menos para mostrar para vocês. Depois de assentada, visivelmente ainda tem um vício bonito. Está mais sequinha. Desse outro lado eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar o BB Blur da Tracta. Que inclusive apareceu por aqui faz poucos dias. Ele é um primer com cor. Em seguida, aplicar a base. Como se fosse preparar uma maquiagem normalmente. Como a gente faz no dia a dia. Sendo que dessa vez eu vou aplicar esses dois com a esponjinha. Então, aplicar só um pouquinho. Vou espalhar com o dedo mesmo. É só uma ideia, tá gente? Só uma sugestão. Já que são produtos que se conversam e são da mesma marca. Agora sim, vou aplicar a base por cima. E detalhe, esse BB Blur, ele proporciona efeito mate. É a primeira vez que eu estou usando com o BB Blur. Desse lado o BB Blur mais a base. Desse outro, só a base. Façam análise de vocês aí. O que vocês acharam? Eu particularmente tenho gostado tanto do efeito quanto do acabamento dela. Aplicado com esponjinha. Passando a mão assim, eu sinto um aveludado mais perceptível desse lado aqui do BB Blur. Mesma coisa, né? Vocês podem ver aí. Apesar de eu perceber que dá uma leve oxidada e puxa um pouco pro laranja. Ainda assim, dá pra utilizar sem problema. E o acabamento, o resultado na pele fica bem bonito. Já deu tempo de secar os dois lados. Vamos fazer agora o teste do papel. Tá limpinho aqui. Desse lado, a gente aplicou primeiro. Espalhou com o pincel. Perto do nariz, que sempre produz mais oleosidade. Acaba transferindo. Muito imperceptível. Praticamente nada. Bem leve mesmo. Agora desse lado, que a gente aplicou o Prime Hands. Muito pouquinho também, ó. Nesse lado aqui, que foi onde eu apertei próximo do nariz. Mas, gente. Uma base hidratante é nada. O teste que eu fiz nesses dias de uso, eu percebi que ela dura por um bom tempo. A única área que de fato saiu e que normalmente sempre sai, pelo menos no meu rosto, é essa área da zona T. Do nariz, do queixo. E daí, muitas das vezes, aqui é o que sai primeiro, porque eu fico esfregando também o dedo, fico secando só. Enfim, foi exatamente nessas áreas do qual eu percebi que saiu. Fiquei num prazo de mais ou menos 5 horas com essa base. Mais uma vez, optei por aquelas maquiagens leves, básicas. Só utilizando a base. Aí, que ao longo dessas 4, 5 horas, percebi que saiu somente no nariz, de fato. A pele ainda estava bonita. Diante do que eu vi, eu julgo dizer que dá pra ser utilizado em todos os tipos de pele. Ela não é tão hidratante. É aquela base hidratante mediana. Nem muito hidratante, que muitas das vezes pode puxar até um pouquinho pro oleoso, como acontece com o BB Cream da Latika. Eu, particularmente, gosto muito desse BB Cream. Gosto do resultado, do vício que ele dá na pele. Mas quem tem pele oleosa, não é das mais indicadas. Então, comparado a da Latika, eu julgo dizer que é ter uma base mate. Lembrando sempre de finalizar com pó, se você tem a pele de mista oleosa. Eu já usei essa base sem finalizar com pó. E não tive problema nenhum, ela não trouxe muita oleosidade. Ela ficou direitinha na minha pele. Finalizei essa pele aplicando um pouco de corretivo, contorno, batom e máscara pra cílios. E também iluminador, pra vocês verem o resultado completo. No geral, eu gostei do resultado. Teve um pesar dessa tonalidade e ficou um pouquinho mais laranja pra minha pele. Mas, no geral, é uma base que me agradou bastante. Ótima resistência, é uma boa uniformizada na pele. Não é tão hidratante, também não é tão mate, fica no meio termo. Não fiz o teste da água aqui no rosto. E eu vou passar a fazer pra vocês só quando, de fato, ver que a base desmancha. Ou quando for um vídeo de primeiras impressões. Como eu já testei essa base outras vezes, eu tenho certeza de que ela não desmancha tão fácil. Ainda assim, eu vou deixar passando um vídeozinho aqui pra vocês. O qual eu apliquei a base no meu braço e coloquei embaixo da torneira pra vocês verem que ela se manteve. Ela não se desmanchou tão fácil. Tem uma boa resistência, boa duração. Lógico que com o passar das horas, ela não vai se manter 100% como no tempo inicial. Agora, aquele teste super pedido. O teste do flash. No caso, eu tô usando o flash do celular. E não se assustem, gente. Vocês vão conferir o teste só com a base e em seguida maquiada. Prepare-se. Na minha opinião, estourou um pouquinho. Não é lá aquelas coisas, mas sim. Tem uma esbranquiçada. Num todo, devido às suas características, resultado e performance, eu gostei dessa base. E com certeza é uma base que eu recomendaria. Seja pelo custo-benefício quanto o seu resultado. Agora me conta o que vocês acharam dessa base. Gostou do seu resultado? Gostou da sua performance? Se você já testou, compartilha aqui com a gente sua experiência. Que vai ser super importante pra saber como foi a atuação em outros tipos de pé. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no gostei, pra saber que você gosta de resenha. Se você gosta de conferir aqui os vídeos futuros da beleza. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.